Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou Moretel Hotz, historiador hebraísta e integrante do Rabinato da CIP. Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo pela terceira vez, apesar que eu pensei agora talvez seja a quarta, um convidado que também é nosso amigo, que é o Rabino Uri Lam. Uri, é a terceira ou quarta vez? Oi, eu acho que é a quarta, mas da outra vez eu também fiquei na dúvida se era a segunda ou a terceira. Agora a gente fica na dúvida se é a terceira. Depois a gente conta, então. Mas então, seja super bem-vindo. É muito bom ter você de volta aqui. E eu vou te pedir para que possivelmente alguém está te ouvindo pela primeira vez conosco, então eu vou te pedir para você se apresentar para quem estiver nos ouvindo. Está ótimo. Bom, eu sou o Rabino Uri Lam. Eu sou Rabino da Congregação Israelita Betel, daqui de São Paulo. E sou também psicólogo, filósofo, enfim. Eu acho que já estou bem apresentado. Muito bem. E o Uri aceitou o nosso convite para estar aqui com a gente hoje, para a gente falar sobre o livro de Jó, aquele mesmo, o da paciência. E aí eu ia pedir para vocês darem, para quem está nos ouvindo, um contexto do livro. Onde a gente acha ele? Bom, eu quero todo mundo. Então, a gente acha ele na Bíblia, na Bíblia hebraica, né? Não é isso? Na Bíblia hebraica, no Tanar. No Tanar. Na sessão de Ktuvim, na sessão dos Escritos Sagrados, e a terceira sessão do Tanar. A primeira é a Torá, a segunda os Neviim, os profetas, e a terceira os Escritos. Até agora, dos Escritos, a gente falou do livro de Salmos, a gente falou do Coelet, a gente falou de Shirashirim. O que mais que a gente falou, Ângela? Provérbios. Provérbios. Eu esqueci como é que fala em hebraico. Michele. Michele, que é a tria de Salomônica, que eram quatro, né? Então, que era Eclesiastes. Não, são três só, que o Salmo é de Davi. Sim, mas a gente colocou na tria de Salomônica, porque a gente quis. É parente. Eu acho que a gente falou errado, não foi? Foi, mas depois a gente deixou. Eu não lembro, depois a gente conversou e depois a gente... Bom, a gente se recratou no próprio episódio, não, no episódio depois, a gente se recratou. Exato. Mas aí ali, né, vizinho desses, nós temos o livro de Jó. Quem era Jó? Jó, ele é apresentado, Iov, né, como se diz em hebraico, e ele é apresentado como um homem, vamos dizer, muito bem de vida, né, como alguns diriam, né, uma família grande, e com muitas posses, bem de saúde, muito bem colocado. Também aqui se coloca, do ponto de vista moral, um homem temente a Deus, né, e que não só ele temente a Deus, como ele busca fazer com que os seus filhos sejam tementes também a Deus, praticantes. E, de repente, ele é visto, ele é colocado numa situação fora de controle, numa disputa, vamos dizer assim, entre Deus e um certo acusador. E ele vai ter que lidar com essa situação, e vai ter que lidar com a reação dos amigos, e o que vai acontecer, bom, é que a gente vai conversar durante esse episódio. Vai ter spoiler da história, né, nós vamos contar um pouco. É, spoiler, depois de 2.500 anos, tem spoiler. Bom, falou o historiador, já meti um 2.500 anos, então a gente já aproveita e já fala sobre a datação do livro de Jó. O livro de Jó é datado, isso através das análises textuais mesmo, da estilística e tudo mais. Os críticos bíblicos e estudiosos, primeiramente, localizaram ele entre o século VI e IV antes da Era Comum, ou seja, de 500 e pouco, ou 7, 4, alguma coisa assim, dos anos 600 e pouco até os anos 300 e pouco antes da Era Comum. Sendo o século VI o mais provável, justamente porque é o século da destruição do primeiro templo de Jerusalém, e é o século da primeira diáspora, então, né, desse período do exílio babilônico. Então, provavelmente, ele é um livro composto no exílio. A gente não tem certeza sobre isso, mas o livro tem alguns estrangeirismos, tem algumas palavras de fora do hebraico que entram dentro do livro. Isso é uma... pode ser uma possível evidência de que o livro é composto no estrangeiro, ou simplesmente que o livro não foi composto no estrangeiro, ele pode ter sido composto depois, e utilizaram palavras estrangeiras pra dar essa legitimidade. Sabe quando a novela Terra Nostra começa a botar Do Vestaime e o Matteo? Começa a botar umas palavras em italiano pra contextualizar que ele tá falando de uma... a novela tem que ser em português, mas bota umas palavras em italiano pra contextualizar que aquela família é italiana. Bota alguma evidência pra parecer que o século é XIX. A gente sabe que a novela foi gravada no século XXI e no Projac, mas é pra dar essa veracidade, então você utiliza essa coisa. Isso era um recurso estilístico de literatura antiga. Você queria dar uma cara de um livro mais antigo, você escrevia e trazia palavras mais antigas. Queria dar uma cara de livro estrangeiro, você trazia estrangeirismos pra dentro do livro. Não é ninguém tentando forjar nada, é simplesmente um recurso linguístico. Se eu quiser escrever um livro que se passa no século XIX, eu tenho que botar um cara falando assim, A mim, me parece que vós estáis deveras... Aí o cara lê e fala, ó, olha só, fala tipo Brascubas, né? Então evidência mesmo a gente não tem, a gente não tem um paralelo do livro de Jó. A tradição judaica atribuía o livro ao próprio Moshe Rabbeino, o que é um problema. Por isso que, comparando com outros livros bíblicos, os estudiosos vão colocar aí entre o século VII, século IV, no século do exílio babilônico. Eu não sei se tem a ver diretamente com essa análise, com esse recorte, mas eu fiquei me perguntando, ao reler o livro agora, que ele tem um paralelo com o Kohelet, com o Eclesiastes, essa questão de trazer uma situação, vamos dizer, pessimista, uma situação de sofrimento, se vale a pena realmente você ser uma pessoa boa. Então, assim, foi um paralelo que eu imaginei num recorte, né, diferente de diálogo com outros textos, né, do próprio texto bíblico. Não sei se isso faz algum sentido, mas pra mim, assim, realmente me lembrou um pouco o Eclesiastes. Sim, inclusive, no Eclesiastes, a ideia é que já está meio no fim da vida do Salomão, né, quando ele começa a se questionar, ou eu lírico, né, e com o João, o que acontece? Ele não é mocinho, né? Quando a gente começa a ler a história, fala, né, ele é um cara super bem de vida, ele tem um monte de cabeças de gado e carneiros e terras e não sei o quê, e ele tem dez filhos, então, tipo, alguém que teve dez filhos e amealhou tudo isso ao longo da vida, não é um mocinho, né? E uma coisa que eu acho legal, do começo do livro, que eu acho interessante, ele tem dez filhos, né, são sete homens e três mulheres. E aí, a cada dia da semana, um dos filhos homens dá uma festa. Eu gostei que nenhuma das mulheres tem essa obrigação, elas só vão na festa que os irmãos dão. Porque é um filho homem, são sete filhos homens, uma festa, cada um deles um dia da semana, são sete dias da semana, as irmãs estão desobrigadas de receber, elas só vão figurar nas festas dos irmãos, né? Eu acho que você é muito otimista, eu acho que elas ficaram cozinhando nos sete dias nessa festa. Não, mas eles são ricos. É, eles são ricos, eles têm fernos. Eles são ricos, eles têm fernos. Eu não quis fazer essa piada do Theo, porque poderia soar uma coisa um tanto machista, misórdia, né? Não, eu falo localizando justamente os textos, né, historicamente. Sim, é difícil. Historicamente, o texto enxerga a mulher nesse... Nesse lugar, né? Nesse lugar. Mas pensando que eles eram ricos, possivelmente eles tinham lá cozinheiros, fachineiros. Aí a tua visão tá mais possível, porque elas estão desobrigadas da festa. Talvez, bom, já vamos fazer especulações demais aqui, eu acho que... Eu só me chamo a atenção e falo, olha que bom, cada um dos irmãos é tipo um por dia, com sete dias, sete filhos. E aí é louco, né? Porque tem essa coisa assim, eles dão festas todos os dias. Eu não sei do pessoal que tá nos ouvindo, quem já assistiu aquela série inglesa da BBC, Downton Abbey, que são dos aristocratas ingleses ali do começo de 1910, 1920, começo do século XX, né? Que toda noite, o jantarzinho em casa é um jantar de gala. Tipo, elas têm que se vestir com um vestido de noite, assim, com brilho, com joias, com cabelo feito. Eu fiquei imaginando uma coisa assim, um pouco, Downton Abbey e a luz de vela. Porque lá eles já têm luz elétrica. Mas toda noite é uma coisa de grande ponto e circunstância. Justamente pra mostrar isso, que eles eram pessoas bem de vida no sentido de financeiramente, eles tinham como proporcionar comida pra muita gente. Comprar comida é caro, você ter comida com abundância é caro, você fazer isso com regularidade é caro. Claro, e pra muita gente, e diariamente. Então, acho que isso é uma coisa que mostra essa coisa da abundância, né? Da riqueza, da família, de como eles eram bem de vida. Também, assim, relendo agora e acompanhando o que vocês estão colocando e falando, eu imagino assim, é uma família que se vê como uma família não só bem de vida, isso eles são, vocês não precisam reforçar essa questão, mas como pessoas boas, mostraram pessoas muito, né? Então, Jó, o tempo todo, é uma figura que fala, poxa vida, Deus tá sendo injusto comigo, né? Por que que eu mereci isso? Mas, assim, esse início do livro, quando tem essa história dos filhos que fazem banquete um na casa dos outros, e com muita riqueza, e com muita pompa e circunstância, o Jó, parece que ele já olha no dia seguinte e fala assim, opa, nós somos pessoas boas, mas aqui tem uma certa futilidade, então deixa eu ver se eu compenso isso, oferecendo sacrifícios pra Deus, fazendo alguma coisa, sabe? Do tipo, ele é um cara muito correto, mas como dizendo assim, mas como que talvez ele tenha construído isso com o seu próprio esforço e os filhos não, né? Entrando em outras explicações. E os filhos, talvez, tenham crescido com a mesma riqueza que o pai, obviamente tem, mas não com a mesma seriedade, com o mesmo temor a Deus, mas com uma certa futilidade, um certo oba-oba de uma geração que já nasceu com tudo pronto, né? Com tudo dado. E aí é outra ligação com Coelet, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, esse reconhecimento de que, de repente, e também essa coisa de que o livro de Jó, a gente se apoia muito no momento em que, bom, o momento seguinte, depois da disputa entre Deus e o acusador, o adversário, não sei como a melhor forma de traduzir, a palavra em hebraico é Satan, é a primeira vez que a palavra aparece Satan na literatura bíblica, se a gente colocar em ordem cronológica, obviamente, a literatura bíblica, depois dessa disputa entre Deus e Satan, você tem toda a reviravolta na vida dele, que levanta as questões do porquê que gente justa sofre e tudo mais, mas também tem um quê de, nessa primeira parte, tem um quê de uma ficção, como se necessariamente alguém que é bom, necessariamente ele tem tudo de bom na vida, e filhos que podem fazer banquete todos os dias e tudo mais, necessariamente uma pessoa que tem todos esses recursos é necessariamente uma pessoa boa, esse já é um problema, na verdade, na contextualização do Jó original, o pano de fundo original do Jó, ele já é um pano de fundo que parece um pouco irreal, o que não é tão comum no texto bíblico, o texto bíblico é conhecido, pelo menos o texto hebraico, o texto da Bíblia hebraica, é conhecido por ser um texto muito realístico, mesmo quando ele não é objetivamente real, objetivamente verdade, ele pinta um pano de fundo realístico, eu quero dizer, os personagens bíblicos têm qualidades e defeitos, e têm vicissitudes, e têm idiosincrasias, e usam dois pesos e duas medidas, eles são humanos, e de repente você tem essa figura meio perfeitona, que é o Jó, e que não só ele é bom e justo e tudo mais, temente a Deus, como ele também, junto com isso, é totalmente abençoado com os bens, e reconhece no meio de um uso, talvez fútil, da sua coisa, ele reconhece que, ou talvez tenhamos longe demais, vamos lembrar que existe um Deus acima de nós, e vamos oferecer isso, e compensar esse uso, que talvez fosse um mau uso dos recursos, vamos compensar isso, e agradecer também a Deus nesse momento, então, enfim, o livro de Jó tem muitas características curiosas, e camadas fantásticas dentro do livro, é um dos livros mais interessantes aí. E quando vocês falam, tem a disputa entre Deus e Satan, que vocês falaram outro nome, é o adversário? Acusador ou adversário. Qual é essa disputa? O que que acontece, né? Porque já no começo, né? Nós estamos em dúvida. É, não, e esse é um dos problemas, porque aí esse pano de fundo, que já é problemático, ele acaba sendo a mola propulsora, de um lugar que te deixa, como leitor, do lado do advogado do diabo, porque, literalmente, porque esse Satan, o Satan fala pra Deus, é claro que ele é todo temente a Deus, e gosta de você, e te agradece sempre e tudo mais, ele tem tudo. E aí você olha e fala assim, ué, ele tá certo, ele tem um ponto, ele tem um ponto. Mas eu gostaria de voltar, eu gostaria de voltar num ponto, que assim, que eu achei muito interessante nesse início, que assim, o texto começa prestando a vida na Terra, né? E lá aquela família aristocrática, e totalmente aristocrática, religiosa, tem muitas famílias que tem essa característica, vamos dizer, aristocrática, e que tem uma certa religiosidade, mesmo sem serem muito praticantes, mas adoram dizer que amam Deus, e que adoram Deus, e tudo isso. Também parece muito essa imagem, né, de uma família que vive numa bolha, diferente das demais famílias da Terra. E aí, num outro patamar, a gente parece que desce um pano, abre uma outra história, e estamos no mundo espiritual, e aí, Deus vê passar Satanás, né, quer dizer, ele vê passar Satanás, um dia, apresentaram, diz que os filhos de Deus, talvez os anjos, quem é que seja, apresenta Satanás pra Deus, e Deus fala, opa, tudo bom, né, de onde que você vem? Aí ele fala assim, ah, eu tava andando por aí, né, do tipo, tava rodeando a Terra, tava passeando, aí me chamaram aqui pra conversar com o Senhor, e aí, quem provoca a situação, e entrega a Jó, de bandeja, pra Satanás, é Deus. Deus vira pra Satanás e fala assim, ah, tá, então, você tava passeando por aqui, eu queria conversar com você, sobre um mocinho chamado Jó, você já viu ele? não tem ninguém como ele, tão maravilhoso, tão íntegro, e aí, Satanás fala, ops, tão me provocando, né? É, no final das contas, Deus é que tá tentando, a gente, a gente associa no mundo ocidental, muito a figura do, desse espírito tentador, né, da tentação, a essa figura, que faz oposição a Deus, mas no texto bíblico, a gente tem, Deus vai tentar Avraham, e vai falar, é, se você gosta mesmo de mim, oferece teu filho, e a palavra em hebraico é essa, e Deus tentou Avraham, e depois, ou testou, né, também, e depois aqui, você tem essa provocação, de Deus, pra esse anjo, que parece que eles nem se conhecem, muito bem, né, é como se fosse um monte de, de seres espirituais, aí, que andam pela, pelo universo, e de repente, ah, vem aqui, vem aqui, então também parece um Deus, que também não é tão, todo onisciente, como, é toda uma figura, meio, os personagens, são pintadas, de uma forma, não típica, da literatura judaica, bíblica, em geral, falei antes, né, dos personagens, que tem suas vicissitudes, e aqui o Jó, é perfeitão, e agora aqui, Deus não é meio, onisciente, de quem é você, como que ele não sabe, quem são todos os anjos, do universo, ele é onisciente, né, de onde você veio, oh, você conheceu o meu servo Jó, ele saberia, e aí, essa, essa conversa, meio estranha, e que de repente, Deus é que está tentando o diabo, né, Deus é que está tentando, o Satan, que está tentando esse, esse anjo, é, adversário, acusador, enfim, o nome que a gente quiser utilizar. E aqui, só complementando isso, é o que, a gente tem uma imagem, vamos dizer, atual, sobre, quer dizer, certas culturas, certas religiões, e tem uma imagem bem estabelecida, e divulgam isso, e a gente é martelado, com essa informação, de Satan, né, do diabo, ser, essa figura, absolutamente, negativa, diabólica, acho que é um pouco redundante, e de repente, aqui no texto, talvez não seja mais do que isso, do que um dos anjos, um dos seres espirituais, entre tantos, que ele não é, e aqui entra uma, uma visão teológica diferente, e aqui, possivelmente, muito, muito judaica, em contraposição, a certas religiões cristãs, em que, o chamado diabo, não é mal em si mesmo, ele faz parte de uma realidade, e que, você vai entendê-lo como mal, se você fizer um recorte, dessa realidade, e fizer uma leitura parcial, mas entre uma leitura mais integrada, ele faz parte de um contexto, nesse caso, que ele foi colocado na situação, ele estava aí, girando por aí, e, nesse ponto, você comparou ele a Abrão, que era um, considerado um tzadik, um justo, um profeta, e aí, Deus testou Abrão, e agora, Deus testou, não o Jó, Deus testou o Satã, então, ele não é mal em si, o que traz, é algo da tradição judaica, que é, que é muito interessante, de que, se Deus é um, tudo vem de Deus, a escuridão, a luz, o bem, o mal, então, não tem esse personagem, que vai enfrentar Deus, como o mal absoluto, e Deus como o bem absoluto, e que aos 47 minutos, de jogo, já nos acréscimos, Deus vai ganhar, na última bola, né, então, é, acho que, esse é um ponto, logo de cara, que, eu vejo como interessante, da gente trazer, é, não, e aqui, diabo, né, é, então, mas, e, e aqui tem, a continuação disso, que você traz, desse, se Deus é o único Deus, então, tudo emana de Deus, tá muito claro no texto, também, é como você falou, se a gente recorta, a gente olha, e parece que esse satana é malvado, mas é o próprio Deus que fala, eu te concedo o poder, para fazer tal e qual com Jó, não é nem só que, o satã não é mal a priori, como ele não tem escapatória, porque é colocado na mão dele, não só o poder para, mas, ele é ordenado, e a gente sabe que, na tradição judaica, e no texto judaico, no texto bíblico, sobretudo, no texto que se supõe religioso, ou que se coloca, é escrito para ser um livro religioso, a palavra ordenar, ou, quando Deus manda, quando ele, metzavê, você está metzuvê, quando ele ordena, você está ordenado, e esse é o paradigma da mitzvah, a mitzvah é algo que você deve cumprir, naquele momento, essa é a mitzvah dele, a mitzvah é o comando, que ele recebe, ele não tem muita escapatória, ele não tem como olhar e falar, ah não, não vou não, não vou não, a partir do momento que Deus, manda ele fazer tal coisa, e aí é, nesse sentido, se a gente olha desde esse óculos, do dualismo, do Deus todo bom, e do diabo todo ruim, parece que na verdade, Deus é que virou ruim, e aqui, o exercício que a gente está fazendo, é justamente de ver, não, não tem o dualismo, tem um Deus único, de onde emana tudo, inclusive, essas coisas ruins, elas podem até vir, por intermédio, de um outro, no caso dessa figura, imagética, através desse satán, mas, ele não chega, diretamente, da vontade, do satán, esse satán, ele não é todo poderoso, e ele não tem uma vontade própria, ele como um anjo, ele tem missões, que ele executa, a gente tem também, a figura do faraó, também, está lá para, poderia libertar o povo de Israel, e Deus endurece o seu coração, endurece o coração dele, de novo, o faraó não tem alternativa, olhando por esse lado, é uma situação partida, e pensando por esse lado, eu fiquei imaginando, não sei se tem outros personagens, talvez a gente possa tentar lembrar, ou imaginar, mas justamente, tem uma pessoa, que é tida como boa, na Torá, o maior deles, que é aquele que Deus ordena, ele fazer alguma coisa, ele fala, não, eu não vou, eu tenho a língua presa, eu sou gago, eu sou meio estourado, eu não sei falar direito, eu não tenho experiência, que é Moisés, e aí Deus fala assim, a gente vai dar um jeito, chama o teu irmão, do tipo Moisés, não tem saída, mas Moisés é um que peita a Deus, e não é uma nem duas vezes, que ele vai fazer isso, mas os outros personagens, não, é que me passa também, essa ideia de que, a obediência cega a Deus, não é exatamente uma coisa boa, como é vista por algumas pessoas, e justamente, o questionar Deus, como faz Moisés, é que talvez seja, a coisa boa, e que geralmente é visto, como o movimento de rebeldia, ou justamente o contrário, quando Deus fica irado, com o povo no deserto, de novo, e fala, ah, eu vou destruir todo esse povo, e faz, e tenta Moisés, ele olha para Moisés, e fala assim, eu vou fazer de você, uma grande nação, e a resposta, e que é a mesma frase, que ele foi falar, que ele falou para Abraham, e a resposta de Moisés é, não, você prometeu para Abraham, fazer dele, uma grande nação, e agora você vai destruir esse povo, ele está dizendo do tipo, você não vai cumprir a promessa, que você fez, então agora você faz, a mesma promessa para mim, o que me garante, que no futuro, você não vai quebrar essa promessa, e que divindade é você, então ele retorna torto mesmo, ele questiona a Deus, sempre de uma forma, e ele não cai nas tentações, que Deus faz, e em seguida, ele ainda fala assim, se você matar esse povo todo, aí no deserto, o que vão falar os egípcios, e ele apela para a vaidade de Deus, que vão dizer os vizinhos, né, é muito, o que vão falar os vizinhos, você vai fazer isso, o que vai dizer os vizinhos, mandou dar estraga, mandou gafanhoto, mandou sapo, para que, para depois matar eles no deserto, e aí Deus fala, é, você tem razão, e tudo mais, e tal, tal, então o contraponto, isso é genial, o contraponto, dentro da literatura bíblica, desse ser humano, que é tido como, o maior dos profetas, na tradição judaica, ele é tido como, o maior dos profetas, e ninguém falou, com Deus face a face, e talvez aqui, o face a face, não é que ele via Deus, e Deus via ele, é face a face, nesse sentido, fala de igual para igual, eu vou falar com você, de igual para igual, eu sou sua imagem e semelhança, eu falo com você, de igual para igual, né, eu falo face a face, como se diz em hebraico, begovaynayim, eu falo com você, na altura dos seus olhos, a gente usa isso em hebraico, para os ouvintes entenderem, que você deve falar, com uma criança, begovaynayim, significa, descer até a altura dela, no sentido de, conversar nos termos, não com superioridade, mas sim, conversar nos próprios termos, que a criança conversa, e de uma pessoa, mais velha, conversar, begovaynayim, é também subir, até a estatura dessa pessoa, com todo o respeito, com toda, e a ideia de conversar, a altura dos olhos, mas a altura dos olhos, é face a face, a face está na mesma altura, então talvez, esse conversar face a face, tenha uma outra, conotação também aí, na literatura hebraica, e é muito interessante, você trazer essa, essa característica, porque, aí o Jó, também você coloca o Jó, em perspectiva, agora trazendo, de novo, voltando aqui para o texto, quer dizer, depois de todos esses personagens, e todas as histórias, e a gente chega em Jó, e aí chega a falar, o texto começa dizendo, havia um homem na terra de Uts, em hebraico está Uts, em português está Uz, mas, eu li isso, eu já pensei assim, putz, tipo, ele faz, pensando, gente, Uts, esse Jó, onde é isso, né, mas, mas, enfim, a história dos banquetes, também lembra, e remete a gente, a história de, de Purim, né, a Megilatster, de alguma maneira, essa história de empoderar, né, de empoderar o Satã, nesse caso, eu já imaginei ele também, assim, Deus, quase como uma figura, como se fosse, se colocando no lugar do Akashverosh, e colocando o Satã no lugar de Haman, né, como o Rashad, o malvado, mas foi o outro que deu o poder, então, mas, eu acho que tem uma coisa um pouco, ouvindo vocês falando, e lembrando do texto que eu estava lendo ontem, né, para, revisando a matéria, para o podcast, às vezes dá uma ideia, talvez, um pouco, Deus estava um pouco entelhado, né, tô aqui, vem vindo alguém, quem é você, o que você está fazendo, não sei o que, aí eu, tô andando, tô vendo, aí ele fala, você conhece esse cara aqui? Aí ele fala, você tem certeza que esse cara gosta de você mesmo? Ou que ele gosta de você? Porque você, porque ele tem tudo, e, como dizia uma amiga minha de brotas, barriga cheia, goiaba tem bicho, né, quando você está com a barriga vazia, você come qualquer goiaba, quando você está de barriga cheia, você não quer comer goiaba. Você fica escolhendo. É, então, e aí, será que ele gosta de você? Então, você quer saber? Então vai lá e brilha, vai você, então testa você, né, faz, vai aí, nesse sentido que eu acho que Deus podia estar talvez um pouquinho intelectual, tá bom, vai, faz, né, é. Não, e que tem, e tem toda uma questão aqui também, que é uma questão filosófica debatida dentro do judaísmo, desde tempos imemoriais, e que não tem resultado direto. A gente tem alguma ideia de que isso existe, mas essa ideia de que Deus pode, o que aparece no livro de Jó, esse Deus usando o personagem como um peão de xadrez, que ele está jogando um xadrez com a humanidade, é cruel, é absolutamente cruel. E na tradição judaica, muito se desenvolveu da ideia do livre-arbítrio e tudo mais, justamente para a gente não virar peão na mão de Deus. Porque se for para você ser uma marionete na mão de Deus, what's the point? E de repente vem um texto que quer te transmitir todas essas questões e tal, mas no final o texto está te dizendo que é mais ou menos isso. Deus pode usar você de peão, pode ser que nem todo mundo seja peão, pode ser que nem todo mundo seja o peão nesse jogo divino, mas quando Deus quer jogar, ele usa você de peão, ele usa você de marionete, como se você fosse, como se a humanidade estaria à disposição para ser brinquedo. E isso é muito complexo. Agora, por outro lado, a gente volta à situação de ter duas perspectivas, quer dizer, ter uma história que começa na terra e outra no céu, e aí de repente a história volta para a terra, e assim, da perspectiva de Deus, ele está jogando lá com o satan, ele está manipulando a vida de Jó. Só que Jó não sabe disso, e não só não sabe como não passa pela cabeça dele, de jeito nenhum que Deus faria isso com ele. Imagina, Deus vai fazer isso comigo? Então assim, por mais que Deus possa estar fazendo, está fora do, vamos dizer, do repertório de informações, repertório religioso, espiritual, moral, ético, tudo isso de Jó. E aí Jó não peca contra Deus, porque simplesmente não é que ele não acredita que Deus faria isso contra ele, isso não passa pela cabeça. Então ele vai continuar a viver, e vai continuar tendo os questionamentos dele, apesar disso que está acontecendo numa outra dimensão. E aí fica também, quer dizer, por essa ingenuidade, vamos dizer, em relação ao que está acontecendo no mundo espiritual, sabe aquela situação do ingênuo, né? Que entra num parque, está cheio de bandidos, cheio de coisa, o cara não sabe, ele vai se metendo, anda para um lado, para o outro, sai do parque, não acontece nada, e passou batido por uma situação que se ele soubesse, talvez ele ficasse olhando para os lados e tal, e chamasse a atenção e fosse assaltado, né? Aqui tem a impressão de que ele entra numa situação muito complicada, ele vai vivenciar toda uma situação complicada, mas ele até acusa Deus, discute e tal, mas ele não pode imaginar que Deus, na verdade, está fazendo uma disputa cruel, como você está dizendo, com o satano, para ver como ele reage. Ele simplesmente não entende por que Deus está fazendo isso com ele, né? O que está acontecendo. Então, eu só estou imaginando essas duas dimensões, em que você vislumbra o outro lado, mas você, né? E de fato, a gente discute isso muito também, né? A gente não sabe o que acontece do outro lado, vamos dizer, no Olam Rabah, ou no mundo paralelo, ou o que seja. E tem uma outra coisa curiosa aqui, tem uma dica interessante no livro de Jó, porque realmente essa disputa está acontecendo no mundo espiritual, e Jó não tem consciência, e a gente percebe que ele não tem consciência de que isso está vindo de Deus, mas ele também não fala em nenhum momento, deve ser o diabo. Isso mostra que não existe também no repertório religioso dele, a ideia de que existe um satã e um diabo que disputa com Deus em algum momento, ou qualquer coisa do gênero. Não existe essa figura, e nada mais justo para o judaísmo, depois de ter passado por um período histórico em que dualizou um pouco o mundo, justamente por influência babilônica, por conta desse momento histórico em que o livro de Jó é escrito, que é no período do exílio babilônico, onde lá existe uma dualidade de divindades, o judaísmo depois mais tarde retoma essa ideia de que não precisa ficar falando do diabo, é assim, porque mesmo que tenha uma figura dessa, é óbvio que ela não é toda poderosa igual Deus, ou tão poderosa como Deus, ou dessa forma que se coloca que, nossa, tem que servir a Deus, porque senão o diabo pode ganhar, então Deus não é todo poderoso. Se o diabo pode ganhar, Deus não é todo poderoso. E se o diabo pode ganhar, então o diabo é todo poderoso. Ah, os dois são todos poderosos, então eles estão em uma disputa eterna, é isso? Então se eles estão em uma disputa eterna e os dois são todos poderosos, então não tem um Deus, tem dois. E aí isso já não é monoteísmo. Então todos esses são os problemas. E justamente a dica fica nesse mundo terreno, onde o Jó também não vai atribuir que isso só pode ser coisa do capeta. Não, ele não vai atribuir nada, porque não existe para ele também essa outra figura, e que tudo vem de Deus. E daí isso vai desembocar lá no que vão falar sempre os amigos dele, tudo mais, os conselheiros e tal, que depois a gente vai chegar lá mais tarde. Vocês falaram que a gente não vai falar dos amigos, porque ele aparece. Tem isso, né? No começo o Jó fica, não, está tudo bem, não sei o quê. E aí depois ele já começa, tipo, pô, está pesando um pouco a mão, né? Até que daí ele vira um pouco a hiena do ó céus, ó chuva, ó azar, porque Deus está fazendo isso comigo, o que eu fiz para merecer isso, e tudo mais. E enquanto ele está nessas lamouras e nesses questionamentos, aparecem os amigos e aparece a mulher dele, que é alguém de quem a gente não tem ouvido e que a gente só vai falar uma vez. Ela só aparece uma vez na história. E o que é muito louco, porque ela aparece conversando com o Jó, e assim, ele tinha 10 filhos. Agora, se ela era a mulher dele e ele tinha 10 filhos, ela também tinha 10 filhos. E os 10 filhos dos dois morrem. E ela não aparece se lamentando. E isso é uma coisa muito louca, porque a gente sempre ouve dizer que uma das maiores dores que uma pessoa pode ter na vida é perder um filho. E realmente deve ser uma coisa muito dolorida. E inclusive é antinatural, né? Se a gente for pensar no curso natural da vida, é antinatural se eles morrerem antes dos pais. Tu pensa assim, um filho já deve ser dificílimo? Imagina 10. E ela não aparece se queixando. E aí, ela vai aparecer uma hora e ele tá numa coisa que ele fala, eu nasci pelado e eu vou morrer pelado. Deus põe e Deus dispõe. Abençoado seja o nome do Senhor. E ele fica com essa coisa. E esse Deus põe e Deus dispõe vira, né? Ele é meio que um mantra religioso. E aí, no primeiro momento, assim, eles têm momentos de infligir sofrimentos a Jó. No primeiro momento é isso, que eles tiram o dinheiro e daí eles tiram os filhos, né? Já era ruim pra caramba. E aí, o Satã fala, não, tá pouco. Vou mandar mais, discute lá com Deus e tal. E aí, eles resolvem que eles vão atacar o corpo de Jó com peridas, chagas, né? E ele tá, assim, o corpo dele tá se consumindo ali. E dessa vez, a mulher, pelo menos, não é afetada, né? Porque a primeira punição, quando tiram o dinheiro e tiram os filhos, ela é afetada. Nessa segunda vez, ela é poupada, porque ela não tem as chagas no corpo dela. E ele tá sentado, tipo, a cena, a descrição das cenas, mas ele tá sentado numa pilha de cinzas e ele tá com um capo de telha, assim, se coçando, né? Porque ele tá, tipo, se consumindo ali com o corpo. E ela fala pra ele, ah, você ainda tá agarrado nessa sua integridade toda aí? Você ainda tá mantendo essa integridade? Ah, amaldiçoa Deus e aí você morre, né? E aí eu tava lendo um texto sobre isso, ou de revisão da matéria, né? Um texto do My Jewish Learning. E aí tem umas interpretações interessantes disso, porque o cara do texto fala assim, que a palavra, ele traduziu a palavra por integridade, mas que poderia ter o sentido literal de pureza também e muitas vezes vem com o sentido de inocência, né? Então, a mulher tá ali perguntando pra ele, tipo, não, você ainda tá achando que você é inocente, né? Meio que querendo dizer, repensa-me o que você fez. Um pouco aquela coisa que ele fica, o que eu fiz pra merecer isso? O que eu fiz pra merecer isso? E ela fica com essa coisa do inocente. E eu consigo pensar, talvez, a mulher falando, se você não sabe o que você fez, o que eu vou falar? Mas é interessante realmente trazer essa outra forma de ler como integridade, como inocência, do tipo, tá fingindo que você não sabe o que tá acontecendo. Exato, você finge, mas que história é essa, meu? Que para com isso. Minha mãe de um amigo que falava, meu, toma um chá de acordalice, né? Você não sabe, se situa, né? E aí ela fala... Se situa, exato. Se toca. É, se toca, né? E ela fala, tipo, de um jeito, né? Querendo dizer, assim, quando ela vem daí com essa segunda colocação, do tipo, meu, amaldiçoa Deus, e aí você morre, tipo, para que você morra, né? Talvez é ela querendo dizer que, assim, é infrutífero ele continuar sendo muito devoto a Deus, porque isso não tá adiantando de nada, né? Tipo, meu, Deus te fez tudo isso e você vai continuar nessa insistência, né? De bem dizer adeus e tal. E aí aqui tem uma outra questão da tradução, que o autor do texto fala assim, o que aqui tradicionalmente tá traduzido como maldição é a palavra barei, que literalmente quer dizer bênção e que daí no hebraico antigo seria usado com sentido eufemístico do oposto. Então, tipo, tá querendo dizer bênção, mas na real ele tá querendo dizer maldição, né? É, alguma coisa do tipo no original seria amaldiçoa, mas na hora de escrever o texto o escriba não quer escrever. O escriba não vai escrever amaldiçoa a Deus, porque, enfim, né? E aí ele fala esse contorno. E transmite a tradição de que esse bendiga é pra ser lido como amaldiçoa. É, do tipo quando você tá muito enfurecido com alguém, assim, você precisa falar com a cabeça e você fala queridinha, querida, né? É com essa entomação, assim. Então, ela vem com isso e ela fala e aí tem uma outra questão nisso, né? E aí ele fala assim, é meio perturbador se a gente for pensar que a mulher do Jó tá talvez encorajando ele a cometer suicídio, tipo, uma eutanásia, assim. Bicho, tipo, se você tá dizendo que tudo bem é com Deus, tudo bem que ele tá te fazendo isso, que bom, bendito seja Deus. E o cara continua, tipo, tirando seus filhos, tirando seu dinheiro, te mandando chaga, você continua fazendo isso, a maldição de uma vez que acaba teu sofrimento, assim, tipo, puxa o pulo e dá a tomada, né? Você vai ficar vivendo desse jeito até correndo. Então, é interessante pensar e ela aparece uma vez e ela só fala isso e a mulher dá isso tudo pra gente pensar. Uma questão, assim, das expressões, né, usadas, você falar de bênção como maldição, como você colocou, né, da forma irônica, do tipo, querida, ou quando a gente fala, sabe, uma pessoa que tá enchendo a nossa paciência, você fala assim, olha, deseja melhor, seja feliz e fora daqui, né? Mas, assim, a gente tem, não tenho como não lembrar da Amidá, né, da Filata Amidá, a gente tem lá 19 bênçãos, que na verdade são 18 bênçãos e uma maldição e que ela, através de uma brachá, né, a bênção, berkata minimo, como queira se chamar, seria a bênção dos hereges ou a bênção contra os hereges ou a bênção contra aqueles que nos perseguem, né? Não é uma bênção, é uma maldição, eu quero que eles se ferrem, é basicamente isso que a gente tá falando, que eles querem que a gente se ferre. Então a bênção usada nesse contexto já de maldição nas nossas orações, dependendo como você vê em alguns lugares a mulher colocada no lugar de prostituta e aí vem uma palavra, se não me engano é que deixar, não é isso? A consagrada, e aí tá, a gente pode entrar nas questões de certas linhas da psicologia que vão falar da prostituta sagrada, da imagem, né, do arquétipo e tudo isso, mas sem a gente sofisticar muito a coisa, uma figura que é considerada, né, dentro da sociedade como uma figura negativa, vem com uma palavra que ela é a figura sagrada, mas que na verdade eu tô querendo dizer justamente o oposto. Então, essa questão da gente usar uma palavra querendo dizer o contrário, acontece nesse texto e acontece em outros lugares também, né, da nossa tradição, quando a gente, né? Eu tava lembrando de uma música da Rita Lee que chama Reza, que eu adoro, e que ela vai falando Deus me proteja da sua raiva, da sua inveja, o que que ela fala? Deus me perdoe por querer que Deus me livre e guarde de você. Essa frase, ela é tão genial, né? E aí, o que você falou, né, a pessoa tá te atormentando, você quer que a pessoa vá pra mim, ai, seja feliz, ai, tudo de bom, viu, que você fala, ai, Deus me perdoe por querer que Deus me livre e guarde de você, sai da minha frente, né? A Lucy, né, coloca um trechinho, esse trechinho da música do Deus me perdoe por querer que Deus me livre e guarde de você, que eu acho isso é de uma genialidade, assim, é muito bom. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer que Deus me livre e guarde de você. e essa música foi uma música que eu cantei muito, assim, numa época da minha vida, tipo, depois do fim de um namoro que foi assim, a treva na minha vida, eu cantava, tipo, muito, assim, eu morava em São Paulo, na época, eu lembro que eu ia pra casa da minha mãe em Campinas ouvindo essa música no Rio Grande, porque foi muito bom, assim, mas, e é interessante pensar nisso que essa mulher fala, né? Ela aparece essa única vez e ela dá um material rico pra gente pensar, né? No que fazer e aí tem todas essas outras, esses conselhos dos amigos, assim, ou essas conversas, né? Com os amigos. Gente, eu fico pensando também, assim, que amigos são esses, né? Então, assim, os caras enchendo a paciência também. E aqui, também um texto que, quando você vê que os amigos, um é de uma região, outro é de outra região, eles são de povos diferentes e eles argumentam, eu tava contando uma hora, são três amigos e dois deles chegam a trazer três argumentos que tem respostas de Jó e um deles tem dois argumentos e ele abre mão do terceiro. O último. E uma questão, quando eu fui ver essa questão dos povos e fui me voltar pra figura de Jó que não tem uma definição clara de que povo ele é, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, assim, eu li alguns textos dizendo, bom, ele não era judeu, não era do povo judeu, mas não tem nada que diga que ele também, ele poderia ser ou não poderia ser, ele vira uma figura universal, a impressão que eu tenho, e poderia ser como não de qualquer, né? É um ser humano lidando com essa situação. A pergunta que todos nós fazemos, né? Por que que eu sou uma pessoa boa? Por que que acontecem coisas ruins comigo? Ou a velha pergunta por que acontecem coisas ruins a pessoas boas e já deu margem a alguns livros e algumas coisas. Mas esses amigos, eu fico imaginando assim, se ele confia nesses amigos, ele fala, olha, que bom que você está me provocando e tal, que você está me ajudando a pensar e a elaborar o tema. Isso é uma outra interpretação que eu encontrei em alguns pontos colocando como um processo terapêutico aqui, né? Para o Iov, em que eles justamente jogam para ele as sombras todas, né? Eles não estão passando a mão na cabeça deles, estão jogando, falando, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, como é que você lida com isso, né? Mas, num primeiro momento, eu fico pensando, cara, que amigos são esses, né? Acho que eu queria um outro tipo de apoio nesse momento e não o que eles estão fazendo, né? Agora, no final, de alguma maneira, uma terapia meio traumática, né? Mas, parece dar algum resultado no final, né? Ou não? Jogando agora, pergunta para vocês. É, não sei, quando eu vejo os amigos falando, é meio aquela coisa que você pensa, nossa, com esses amigos quem precisa é de inimigo, né? Assim, é um pouco a hora que o cara está mal e os caras ficam espetando, assim, eu não sei, eu não gosto dos amigos. É, mas eles me incomodaram bastante também. É, eu acho que amigo não necessariamente só vai falar o que você quer ouvir, às vezes, o amigo, ele tem essa função de falar, talvez, às vezes, de dar um se toca, assim, né? De chamar um pouco para a realidade, falar, olha, né? Talvez não... Também, se a pessoa fica falando só o que você quer ouvir, às vezes, ela está querendo se isentar um pouco da responsabilidade ou, enfim, né? De ser um amigo melhor. Mas é que tem jeitos e jeitos de se chegar na fala. E os amigos do texto, eles me incomodam porque eles parecem, assim, só chatos, só... Eles só espetam, assim. Eu não sei o que você acha até o dos amigos. Os amigos do Jô, para mim, eles parecem, eles parecem justamente aquilo que se esperaria nesse imaginário ocidental, o que o diabo faria. Nesse imaginário ocidental da dualidade e tudo mais, esses amigos são os amigos da onça, né? Eles são... Eles são... Eles agem com ele como esse... Como esse imaginário popular do diabo, né? Eles fazem esse papel quase serpentínico de Bereshita, assim. Porque nenhum dos conselhos realmente vai ajudar em alguma coisa. São conselhos que não podem ser dados porque eles não estão no mesmo lugar do que o próprio Jó. Não necessariamente levam em conta tudo o que aconteceu e tudo o que foi perdido e tudo o que... E não levam em consideração a própria humanidade do Jó que está ali diante dele. São maus amigos. E ele se dá o trabalho de responder, né? Um por um. Também tem essa situação, né? Ele... Assim, o texto traz que eles já são todos homens de uma certa idade, né? Não só ele. Eu estou trazendo esse contraponto agora não só pela situação... Pela conclusão racional, né? Que a Angela trouxe. Poxa, ele amelhou toda uma riqueza. Ele tem dez filhos. Ele tem toda uma história. Mas em algum momento aparece lá um jovem chamado Elihu que fala assim, olha, eu sou aqui um menino perto de vocês, né? Vocês são anciãos. Ele fala, né? Vocês são já meio velhinhos e tal. Mas eu quero ter o direito de dar a minha opinião, né? Então, assim, tem um contraponto aí de um rapaz que aparece em algum momento que indica que eles já têm uma certa idade. E eu estou dizendo isso porque, poxa, com uma certa idade não que a gente consiga fazer isso sempre, mas muitas vezes a gente já aprendeu a não ficar respondendo qualquer bobagem que as pessoas falam pra gente. Tem momentos que a gente está mais fragilizado e a gente responde, né? Não leva o desafio pra casa. Mas se você está mais centrado e você escuta algumas coisas e fala, cara, que vantagem eu vou ter de ficar respondendo pra essa pessoa algo que eu não devo nada a ela, né? Por que eu preciso responder isso? Então, você fala, tá, beleza, até logo e... Você vai custar a minha paz, assim, né? Não vou responder. Mas acho que... Mas ele responde, né? Ele responde. Apesar da experiência da idade e tudo. No começo, quando a gente falava da coisa da paciência de Jó, né? Porque a gente sempre ouve assim, ah, a paciência de Jó é porque Deus tirava, Deus tirava, Deus tirava e ele pacientemente, tipo, aguentava. Pra ele já... A paciência que ele teve de ouvir essa gente. Exato, exato. Não, e tem uma outra coisa da paciência de Jó que eu acho que é muito bem sacada. É um livro que ele muito rápido desenvolve o grosso da história, né? O primeiro capítulo já encerra com o Adonai Latar, Adonai Natan, Adonai Latar, Deus tirou, Deus deu e Deus tirou que seja abençoado o nome de Deus. No comecinho do capítulo 2 já vem a mulher e fala isso pra ele de amaldiçoar Deus e morrer e tudo mais. Ou seja, tudo dá a entender pro leitor que vai ser mais um desses livros de que tu vimos que tem 4, 5 capítulos, não mais. E de repente esse livro se desenvolve e ele vai se desenvolvendo e o livro tem um total de 42 capítulos. Ele é um livro grande da Bíblia. Pra gente ter uma ideia, Bereshit tem 50, né? Ele é um livro grande, relativamente grande. Os capítulos são um pouco mais curtos que os de Bereshit, mas mesmo assim, pra se ter uma ideia do tamanho dele, a gente esperaria um livro um pouco mais curto. Então tem aqui também essa coisa da paciência. Bota em perspectiva o quanto essa história se estica sem nenhuma necessidade e é ele respondendo e enfrentando cada uma dessas coisas. Ou seja, tudo que tá dado já no final do primeiro e no começo do segundo capítulo, que dá pra você desfechar, apresentar o desfecho já em mais dois ou três capítulos, não justamente você tem todo um esticar. E depois tem um esticar depois da redenção do Jó, né? A parte final da história quando tudo lhe é restituído e tudo mais, tal, tal, tal. Mas mesmo assim, é um livro que ele parece maior do que ele precisava ser. Ele exige uma paciência de leitura. Mas parece que é, pelo menos alguns, algumas pessoas que discutem sobre o livro chegam a indicar exatamente isso, até o que o livro na verdade pode ter acontecido de ter sido escrito, vamos dizer lá, no início, ter sido um livro de três, quatro capítulos e que alguém depois inchou esse livro com um monte de capítulos no meio. Ele tem o começo, tem o final e possivelmente era um livro curto, era uma história curta, né? E alguém encheu essa história no meio de todo esse texto, né? Como se fosse uma novela que estivesse dando audiência e você vai acrescentando mais do mesmo porque tem muita coisa mais ou menos repetida. e essa questão da paciência também é o que está se querendo dizer com essa paciência. É uma paciência do tipo, olha, você como humano, você precisa ser paciente, olha, tem o sofrimento? Sim, estamos aqui para sofrer, vamos passar a vida inteira sofrendo, faz parte, continue amando a Deus apesar de tudo que te acontece, porque a vida é sofrer, né? Porque tem visões religiosas que trazem essa ideia de que no final das contas a vida da gente é sofrer. Tem músicas que falam sobre isso, tem... E por outro lado, trazendo assim, da onde que vem essa ideia da paciência de Jó? Se é um conceito mais judaico, se é um conceito mais cristão, se realmente a imagem judaica, a construção judaica propõe isso, né? De, gente, vamos ter paciência, que no final as coisas vão melhorar. Eu não tenho muita certeza. Agora, isso que você traz, parece que esse é um incômodo que muita gente sentiu, ou sente ao ler o Jó e fala assim, essa história tem inserções posteriores, aparentemente. É, e aqui, só para contextualizar também para o ouvinte, é importante lembrar também que esse período que vai da destruição do primeiro templo até a destruição do segundo templo é o grande período de proliferação de literatura apócrifa, de literatura ritsonit, como se diz em hebraico, é externa. Então, são literaturas de cunho religioso que proliferam no meio do povo. Nada impede que literatura que originalmente pudesse ter sido tida como ritsonit, em outro momento histórico, no momento da canonização, fosse considerado como livro sagrado. Porque até a canonização, todo livro é ritsonit, todo livro é externo, todo livro é apócrifo, entre aspas, até ser canonizado. Só é apócrifo justamente porque não foi canonizado. O livro não é apócrifo porque ele é criado depois da canonização, pelo menos não na perspectiva judaica, na perspectiva cristã tem uma outra coisa, porque aí ela já é, a literatura apócrifa cristã em geral já é depois da canonização da Bíblia. Mas no mundo judaico, esse período ali é um período onde nem a Torá está canonizada. A Torá é canonizada nesse período, na Babilônia, que é o primeiro estágio de canonização. Depois você tem a canonização dos ofetas e só depois dos escritos, muito mais tarde, já no período rabínico, já no século II, mais ou menos, é que está acontecendo um e dois, é que está acontecendo a canonização dos escritos. Então um livro do século VII pode ter sido inchado ou do século VII e antes da Era Comum, pode ter sido inchado no decorrer do século VI ou do século V e do século IV justamente porque ele não tinha nenhuma pretensão de ser um livro religioso e não sei o quê e que de repente lá no século I, século II, quando estão canonizando os clovins, os sabinos já enxergam esse livro de uma forma diferente e o livro se transforma num livro pra canon, digno de cânone e aí ele vai ser canonizado. Então é importante a gente pensar isso que muitas vezes a gente esquece dessa coisa. O livro não é apócrifo porque ele é antirreligioso, ele só é apócrifo porque ele não entrou no canon, ele não foi incluído, não é porque ele tem alguma coisa ruim dentro dele intrinsecamente. Às vezes, inclusive os livros de Macabeus, o I e o II, eles são literatura apócrifa dentro da lógica judaica, eles são literatura apócrifa pros protestantes, mas não são pros católicos. Os católicos incluíram no canon. Tudo porque os livros estão escritos em grego. Então pro canon judaico não fazia sentido incluir um livro em grego no meio do seu canon. Então o livro ficou de fora, ficou de fora é apócrifo. E a gente tende a entender apócrifo como uma coisa ruim, horrorosa e não sei o que. E não! Esse também é uma visão dualista que a gente herdou dessa visão maniqueísta que se tem muitas vezes no ocidente da Bíblia, inclusive entre alguns judeus e tudo mais. Mas o livro de Jó pode ter sido isso. Um livro curto, que depois vai sendo, como o Rabino Ulrich trouxe, depois vai sendo inchado durante todo esse período. Isso justifica porque muitos estudiosos vão achar que o livro é mais ou menos do século IV, justamente porque a linguagem dele vai mudando e tem esses estrangeirismos. Depois esse livro vai ganhar tal apelo popular e tal e vai se tornar tão conhecido e ele vai ter frases importantes da tradição judaica que ele acaba sendo incorporado ao cânon. Para se ter uma ideia para os nossos ouvintes, essa frase que foi repetida já, tanto pela Ângela que falou do Deus põe, Deus dispõe, depois o Rabino Ulrich traduziu do Deus deu, Deus tirou, e que eu falei Adonai Natana, Adonai Lakar. Essa frase, Adonai Natana, Adonai Lakar, Ieishem Adonai Mevorah, é usada no ritual de sepultamento judaico. Quando se começa a colocar as primeiras pás de terra, o Hazan diz o versículo de um salmo e termina com o versículo de Jó. De tão sagrado que o texto se tornou, o texto que originalmente podia ter sido só um livro que era mais um da tradição, mais um livro popular que de repente atinge um outro patamar dentro da própria tradição e por isso os Rabinos lá mais tarde vão enxergá-lo como um texto sagrado e canonizá-lo e ele vai deixar de ser esse livro que poderia ter sido apócrifo. É um livro que tem Satan como um dos personagens, é muito improvável dentro da... Pra quem conhece a literatura do Tanar, é muito improvável essa coisa do Satan como um personagem e é isso, de repente você tem... Esse livro tem cara de apócrifo, mas não é. No final ele não é. No final ele é canonizado. Sim, falando nisso, essa questão de Deus e Satan, Deus e o diabo, Deus até que ainda é um personagem importante na história. Depois dos argumentos dos amigos vem Deus com todos os seus discursos e todas as suas falas e também recebe uma contra-argumentação de Jó, mas a figura de Satan é praticamente no começo só. É como dizendo assim, vamos chamar a atenção das pessoas para essa história, põe esse personagem aqui que incomoda e aí depois ele some na história e a história se desenvolve, o que mostra mais uma vez que ele não é exatamente um protagonista dessa história. Ele é um personagem secundário que se fosse uma novela da Globo ele apareceria, vamos dizer, na primeira fase da novela. Aqui é a minha influência. Eu escuto tanto esse podcast que eu fiz com a Angela colocando essas questões de uma forma que eu morro de rir. Então agora eu... Agora você recebe a carteirinha. Agora que você colocou novela no meio significa que você já é membro honorário. A gente pode entrar, é, pode entrar. Membro honorário do Torá Confritas. É isso, é aquele ator que vai receber o nome dele e vai aparecer só no final da abertura como atores convidados. Exatamente. Ele não é... Ele parece que lá no começo, chama a atenção, o pessoal fala que ele está super bem caracterizado, né? Mas foi só no início da... Talvez um ator novo, né? Que no próximo livro talvez aparecesse com papel mais de protagonismo, mas que não é. Não é um protagonista. O protagonista é Jó, o protagonista é Deus, e então essa era uma questão que eu queria trazer e trazendo para o final, o livro dá toda essa volta para chegar, me chama também a atenção de que no final quando ele recupera o patrimônio dele, o patrimônio dele é multiplicado, né? Não é o mesmo de antes, mas o número de filhos é o mesmo e são os mesmos. Os sete, como se compensasse, né? Também aqui é sempre uma questão. Ah, ele teve outros sete filhos e outras três filhas, como se isso compensasse os sete filhos e três filhas que ele perdeu. Porque cada filho e cada filha é único, né? Não vai ser substituído por um outro. Então, para mim, sempre que eu chego nesse ponto, você pode trocar os animais, você pode conseguir outras terras, mas outros filhos, tá bom, vai ter outros filhos, mas isso nunca vai, vamos dizer, acalmar o coração de um pai ou de uma mãe que perdeu os outros filhos. Eles são insubstituíveis. Então, isso é uma questão. me chamou aqui a atenção, assim como eu achei engraçado e foi só uma brincadeira no início, quando fala que ele vem da terra de Uts, né? Do tipo, isso já conta, né? Em português, né? Para onde que essa história vai? A tradução do final, assim, em português, de um texto que eu estou colocando aqui como apoio, ela também é bem curiosa porque fala assim, então, morreu Jó, velho e farto de dias. E eu fiquei, mas esse farto de dias é uma coisa do tipo, caramba, Deus poderia ter me levado antes mesmo nessa história toda. Ele ainda me fez viver até 140 anos, né? É isso? Então, é, eu ia chegar nesse ponto que pra mim, na minha humilde opinião, é a maior das punições, né? É viver os 140 anos. Ele já cuidava mais. Ele já tinha perdido a paciência e Deus falou assim, mas, ou seja, de novo, Deus não foi muito legal com ele nem nessa questão, né? Eu ia comentar, Angela, assim, agora trazendo um ponto que não é engraçado, é duro disputar, eu já escutei de pessoas de muita idade, da pessoa falar assim, poxa vida, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de porquê, eu tô velhinho, não sei o quê, e Deus não leva. Cara, revendo a matéria, né, pra gravar hoje, hoje é dia 21 de maio e hoje seria o aniversário dos 70 anos do meu pai e meu pai morreu aos 46, meu pai morreu, ao contrário, ele morreu muito jovem, mas no dia 3 de maio do ano de 2024, o pai dele fez aniversário, o meu avô, ele fez 107 anos, então, tipo, assim, ele já perdeu dois filhos, ele já perdeu dois netos, ele já perdeu uma mulher, assim, com essa idade, lógico, sempre que você fala, não, meu avô fez 107 anos, todo mundo fala, nossa, que benção, que demais, e às vezes eu falo, nossa, talvez já não seja, sabe, tipo, que é isso que você falou, meu, com 107, assim, você já perdeu os amigos, os parentes, e você perde um pouco o mundo como você conhece, né, a gente vai ficando velho, assim, e eu nem sou tão velha, eu tenho 38, mas tem coisas, às vezes, que eu olho na cidade mesmo e falo, nossa, isso tá tão mudado, como que vai estar daqui há tantos anos, tipo, eu não reconheço muito mais esse pedaço da cidade onde eu vinha tanto, muito, né, então, esse tipo de coisa do viver muito, eu tenho esse medo e eu tenho essa genética do viver muito dos dois lados da família, porque do lado da minha família materna, a minha avó tem uma tia viva, eu vou repetir pra quem achar que não ouviu direito, a minha avó tem uma tia viva, a tia tem 106 anos, e eu ouvi dela uma vez, assim, a gente tava conversando num almoço em família e ela falou, a gente perde tudo, e ela nunca perdeu coisas materiais, assim, do tipo, ah, perdeu, sei lá, tipo, perdeu todo o dinheiro que ela tinha, perdeu a casa. Não é disso que ela tá falando. Exato, não é disso que ela tá falando, não, ela fala, a gente perde tudo. Perde referências, perde tudo. É, os amigos, os parentes, essa tia é solteira, e segundo ela, esse é o segredo da longevidade dela, ela é solteira, não teve filhos, mas a gente pode pôr o contraponto do meu avô, que se casou, e o meu avô, ele completou 50 anos de casado, ele fez bodas de ouro com a primeira mulher e bodas de prata com a segunda. Uau. 50 anos. Não, é impressionante, né? Isso me lembrou, Angela, isso que você tava falando da tia da tua avó, me lembrou um sepultamento que eu fiz há pouco tempo, onde a família se lembrou justamente da falecida, como alguém que em algum momento, ela tinha uma opinião pra tudo, eles primeiro expulsaram isso, como ela sempre era opiniosa, e criticava, e dava conselho, e não sei o quê, isso é a segunda geração falando, é os filhos, filhos e gêneros, e todo mundo falando sobre isso. Quando os netos e netas começaram a falar, falaram que não, que ela era extremamente amorosa, que ela não julgava nada, ela teve duas netas que tem uma neta que é casada com uma outra mulher, que pra ela, todo mundo achou, né, da outra geração, todo mundo achou, nossa, ela vai ficar escandalizada, e não, era tudo bem, ela adorava todo mundo, abraçava todo mundo, e tal, ela não tinha mais aquele, e que em algum momento, essa é a frase que me chamou a atenção, que a família, uma das netas fala, ela disse pra mim assim, eu já não tenho mais as mesmas referências, nesse mundo, eu já não tenho mais ferramentas, pra julgar o mundo, e entender o mundo, da mesma forma, então se eu não tenho como entender o mundo, de hoje, como eu entendi o de outrora, outrora, então quem sou eu, pra emitir qualquer tipo, de opinião crítica, eu não tenho mais direito, a minha opinião, nesse caso, cabe a mim, simplesmente, curtir, curtir, o que tá acontecendo, curtir as minhas netas, curtir, essa geração, e pronto, eu não tenho mais condições, o mundo mudou completamente, mas faz sentido isso que você fala assim, da pessoa que tipo, já, você perde as referências, você fala, eu não sei mais, eu não entendo, o jeito de se comunicar é outro, o jeito de fazer as coisas, é outro de se locomover, né? Isso que o Uri falou, do farto de dias, eu fui olhar, o hebraico é o Svayamim, então ele tá tipo, Svayamim, a gente poderia pensar que é tipo, dias de fartura, vivendo dias de fartura, mas a ordem que tá, parece que é farto de dias, sobre Avraham, a Torá diz que ele, que ele morreu com Seivatová, com boa velhice, Zaken Vesavea, velho, né? O ancião, e parto, parto pleno, savea no sentido de satisfeito, né? Farto nesse sentido, cheio de coisa boa, já Yitzhak, aparece exatamente o mesmo termo, que Jó, Svayamim, e Yitzhak é uma figura, que ele perde a visão, ele perde um dos filhos, não porque perdeu, literalmente, mas porque o filho teve que fugir, do outro filho que tinha jurado ele de morte, então tipo, é esse tipo de coisa, Svayamim, parto de dias. Eu ia trazer essa questão, de que esse personagem, o Jó, ele traz um elemento, que lembra os personagens, da Torá, em termos da idade, Quer dizer, nessa época as pessoas já não, vamos dizer assim, os personagens já não viviam, até 140 anos, então ele, de repente ele vem com 140 anos, ele traz uma característica, de uma outra literatura, vamos dizer assim, de uma outra época, do texto bíblico, então aqui realmente me parece que ele, é como se o final lembrasse assim, de alguma maneira, falando, não, ele não era um joguete, mas sim, era, do tipo, quem definiu quando ele ia morrer, foi Deus mesmo, e por ele já tinha morrido antes, pela esposa já tinha morrido antes, né, construiu tudo de novo, mas não precisava ter chegado até, até essa idade toda, não que a gente não queira que as pessoas vivam, né, mas é um que a Angela trouxe, o meu pânico é esse, assim, é tipo, que eu tenha herdado essa genética, sabe, e isso pra mim, acho que é, seria uma sacanagem de Deus, não, e do próprio ponto de vista literário, quer dizer, na tradição judaica, a gente deseja feliz aniversário, para as pessoas, e fala, Ad Meave Esrim, até o 120, porque essa é a idade de Moshe Rabbeinu, e da forma que está escrito, no texto, que fala, nesse dia, o Midrash vai dizer que era no dia que ele completou 120 anos, não é que ele tinha 120 anos, no dia que ele completou, Moshe teria morrido, então, no dia do seu próprio aniversário, de 120 anos, então, ele morre pleno, e o 120 virou esse arquétipo de uma vida plena, então, você tem outros personagens que viveram mais que Moshe, mas mesmo assim, a tradição fez muita, muita questão de dizer, o 120 é o símbolo dessa vida plena, então, quando literariamente, o texto coloca, numa personagem sofredora, uma idade tão maior, lembrando, a gente está falando de um texto, que já está escrito, muito tempo depois, do que esses, é muito posterior, aos textos de patriarcas, e os textos de Moshe, então, já é uma cultura judaica, que está experienciada, na ideia do 120, como vida plena, e de repente, você tem, esse número 140, e essa fala, o Svayamim, que traz essa dualidade, será que esse 140, é porque ele é mais abençoado que Moshe, ou o Svayamim, é porque, nossa, ele morreu super satisfeito, com todas as coisas, e realizado, ou é farto de dias, porque ele estava cansado já, e que o 140, já não é uma bênção, 120 é uma bênção, até 120, até 120 é uma bênção, que é outra coisa também, Adme Aveserim, pode ser, eu desejando que você viva, até o 120, e pode ser, eu dizendo que, olha, até o 120, ótimo para você, tipo, seja bênção, como para Moshe, até o 120, qualquer idade, até o 120, é uma bênção, para você, entendeu? Nesse sentido de que, não é que você, está desejando sempre, até o 120, aí a pessoa morreu com 70 anos, morreu com 66, como foi minha mãe, então não foi abençoada, não, não é isso, não é isso, não é porque não recebeu 120 anos, que não é abençoado, muito pelo contrário, e a ideia é, até o 120, são idades de bênção, são épocas de bênção, são épocas de colher dessas bênçãos, e dessa plenitude, como Moshe, lembrando que também, o 120 é um número arquetípico, os múltiplos de 12, e tudo mais, não significa 120, 120, é número arquetípico, senão a Angela ia falar, não, não, eu também não, toda vez, quando me falam até o 120, eu já fico, ai, pelo amor de Deus, não, e é por isso, que em Israel, mudaram a frase, começam, muita gente fala, ad mea ke esrim, em vez de, ad mea ve esrim, até o 120, fala, até o 100, como 20, até o 100, como se fossem 20, ou seja, de saúde, chegar bem, até uma idade ampla, mas bem, lúcido, curtindo, eu acho, eu acho que com isso, a gente consegue, encerrar, assim, super bem, o episódio de hoje, o que eu ia deixar, de dica, para o final, a gente estava falando, muito do, ah, coisas ruins, acontecem para pessoas boas, e o contrário também, coisas boas, acontecem para pessoas ruins, eu ia deixar de dica, uma série que está no Globoplay, que é a série Justiça, a segunda temporada, eu não vi a primeira, por isso que eu não vi indicar, a primeira temporada, eu estou assistindo a segunda, elas são independentes, então não tem problema, assistir a segunda, sem ter visto a primeira, que é uma série, que fala muito sobre isso, de coisas muito ruins, acontecendo para pessoas boas, e coisas boas, que acontecem para pessoas ruins, a série é excelente, assim, tenho acompanhado, e eu estou gostando muito, muito bom, vocês tem mais alguma dica, meninos? Ah, tem o livro do Robert Alter, né, que tem a tradução, traduziu, é, e a tradução do livro de Jó, é, Robert Alter, ele é, a gente já citou ele aqui, algumas vezes, porque ele é um baita, de um tradutor, um estudioso, bíblico, eu não canso de falar isso, para os ouvintes, realmente é um deleite, a questão toda, é outra questão, que a Ângela costuma lembrar sempre, esses textos, não estão traduzidos ao português, os textos estão em inglês, e é um inglês de, não é um inglês McDonald's, é um inglês, é, alto nível, como se traduz um texto bíblico mesmo, inglês quase shakesperiano, eu diria, então se você manja muito de inglês, é realmente são, ele é muito exato em traduções, ele leva muito em consideração, ele é muito estudioso, e conhecedor, então ele leva muito em consideração, é questões de figura de linguagem, questões de expressões idiomáticas, contexto histórico, contexto do imaginário popular, e tudo mais, é assim, e não é só a tradução, porque é uma tradução, meio que comentado, é um, é sempre, os textos deles, são sempre, alguma coisa nesse sentido, É, tem muitos comentários de como ele traduziu, de por que ele fez essa tradução, desse jeito, né, ele tem, é, mil comentários, assim, e ele faz comentários antes do próprio texto, né, ele tem um ensaio, assim, antes, é muito, muito bacana, a tradução é realmente muito boa, é só, essa questão que, assim, se o inglês não estiver tinindo, pode ser um pouco frustrante. É, o que eu trago não é uma dica, exatamente de algum texto, de, o filme ou algo, mas, de alguma maneira, que a gente possa visitar mais esse texto, em termos do, de um certo trabalho comunitário, né, que a gente tem, e nós três, de alguma forma, temos aí na comunidade judaica, além, né, de vocês dois, com esse trabalho fantástico, do Torá com Fritas, porque as pessoas colocam muito nesse lugar, né, do tipo, mas o que eu fiz para merecer isso, ou, por que você ter me levado, mas, ah, eu não quero viver até tal idade, como diz a Ângela, isso é uma história que eu já escutei, de muitas pessoas, ah, eu não quero chegar no ponto que eu esteja passando por tal sofrimento, que eu vi outras pessoas passarem, e que tipo de trabalho que a gente pode ter com as pessoas, nas nossas comunidades, a partir, tipo de reflexões que a gente pode ter, a partir de todos os textos que vocês estão trazendo, que está sendo muito bacana, né, dessa, dessa leitura, né, que é feita do texto bíblico, não de uma forma quadradinha, mas com as reflexões e todas que vocês têm trazido, mas como é importante a gente poder trazer esses textos que as pessoas não conhecem, as pessoas ouvem falar, elas ouvem falar da paciência de Jó, mas não conhecem, né, e o quanto ele pode ser útil para a reflexão da vida das pessoas mesmo, né, ou seja, trazer isso para a vida, então, eu penso como alguém que está tendo contato com pessoas que trazem esses questionamentos, e nem sempre eu penso em recorrer ao Jó para poder discutir esses temas, né, com essas pessoas, então, eu quero agradecer também por terem me jogado uma luz, né, em cima do Jó de novo, falar, opa, preciso olhar para ele de novo e ver como a gente trata isso, em termos comunitários. aqui, aqui eu aproveito para fazer uma outra recomendação, porque fecha um pouco esse ciclo, quando o Rabino Uri fala de jogar uma luz de novo sobre Jó, existe um livro do Rabino Jonathan Sachs, chamado Para Curar um Mundo Fraturado, o Rabino Uri fez a tradução desse livro, foi esse livro que ele produziu? Eu acho que sim, sim, saiu pela editora Sefer, e tem um dos capítulos, que agora eu não lembro se é o 11 ou o 13, é um capítulo justamente em que o Rabino Jonathan Sachs, ele segue o livro de Jó para construir o capítulo dele, na análise que ele está fazendo, e é um capítulo lindo, assim, e aí fecha, eu acho que o ciclo, porque é um livro que foi traduzido há muitos e muitos anos atrás, então foi um contato muito interessante, o Uri estava ainda estudando para o Rabinato, quando estava fazendo essa tradução, e eu lembro que a gente conversou sobre capítulos desse livro, eu não tinha lido o livro, eu estava lendo quase que em primeira mão, porque ele aproveitava que estava traduzindo, e a gente conversava sobre temas, eu lembro disso, então fica a dica, o livro inteiro, não escolhem só o capítulo, mas o livro inteiro é fantástico, mas é isso, ali teve um encontro com Jó, com certeza houve outros encontros com Jó, e hoje, no dia de hoje, acontece um outro encontro com Jó, que joga essa nova luz, como você falou. Bacana. O nome do livro original é, To Heal a Fractured World, The Ethics of Responsibility. Gente. Maravilha. Uri, de novo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje de novo, eu fui ver a sua terceira participação, você já tinha estado com a gente nos episódios de número 47 e 83, então você pode pedir, é uma música se você... Pode pedir música no Fantástico, ou seja, pede reza da Rita Lee, tá tudo bem. Ou qualquer outra que for do seu agrado. Obrigada demais. Bom, então com isso a gente termina por aqui, o episódio de hoje do Torá com Fritas, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas.com Nos procurar em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, é arroba Torá com Fritas, para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcast. Lembrando que o Torá com Fritas é feito pelo Theo Rotes, e por mim, Angela Goldstein, que idealizamos e apresentamos o podcast. O Alu é nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, e a nossa identidade visual é feita pela Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto